Hoje teremos a segunda partida da final da Copa de Futsal Saboraki 2023 com o Sub-13 de Andradina na busca pela vitória para que consiga ser campeão. Na primeira partida da final, o time de Andradina perdeu por 9 a 6 e agora precisa jogar tudo o que sabe para reverter a diferença no placar e com isso trazer a taça para a nossa cidade. Grandes jogadores que passaram por clubes famosos do Brasil e do mundo mandaram mensagens de força e coragem para os garotos do Sub-13 de Andradina. O Ed Carlos, mais conhecido como Andradina, mandou uma mensagem direto da Polônia. E aí garotada, tudo bem com vocês? Eu sou o Ed Carlos, no mundo do futebol mais conhecido como Andradina, ex-jogador de futebol, passei pelo Santos, joguei no futebol japonês, futebol russo, futebol polonês onde encerrei a minha carreira, onde moro até hoje na Polônia. E aí, vamos virar para cima dos caras ou não? Sei que o primeiro jogo foi perdido, mas vamos lá, Garela. Vamos lá, a gente é de Andradina, o bicho vai pegar aí e se for para perder, que a gente perca custando muito caro, não deixa barato não. Vamos pegar firme e se a gente tem condição, vamos para cima dos caras. Um abraço aí, tudo de bom. O jogador Simval, que ainda continua como o maior artilheiro da Copa São Paulo de futebol júnior, deu os parabéns e falou para que os garotos corram atrás de seus sonhos. Eu estou passando aí para poder estar parabenizando a vocês e dizer que estou aqui torcendo, vocês estão na final aí, parabéns para vocês e corram atrás dos sonhos de vocês, tá? Quem tem o sonho de jogar futebol, quem tem o sonho de ser jogador de futebol, tem que trabalhar. Ninguém dá nada de graça para ninguém e ninguém tem o direito de falar que vocês não são capazes. Vocês são capazes sim e vocês têm que sonhar, se dedicar e procurar fazer o melhor para vocês. Fabrício Carvalho parabenizou o time do Sub-13 e falou para que todos se dediquem para esta final e que está na torcida pelo time. Fala garotada, aqui é o Fabrício Carvalho, primeiramente, já os parabenizo por chegar a final, a grande final. Infelizmente o resultado não veio no primeiro jogo, mas temos a segunda oportunidade aí. Vamos se dedicar, entrar realmente com afinco, com dedicação aí e trazer essa taça para nós. Beleza? Estou na torcida aqui, hein? Grande abraço, Deus abençoe vocês aí e os proteja. Valeu! Fabrício Domingos, que hoje ocupa o cargo de subsecretário de esportes, também falou sobre o projeto da secretaria e a vontade desses meninos que estão voando alto e pediu para que toda a nossa cidade torça e assista o jogo. Hoje nós teremos a final do campeonato de futsal Sub-13, Copa Sabor aqui na cidade de Jadas. A primeira partida nós perdemos para a Votoporanga, mas acreditamos que esses meninos podem conseguir a vitória e ser campeão. Gostaríamos de convidar vocês, andradinenses, familiares, para torcerem para esses meninos, que têm sido valentes, que têm sido guerreiros, para que eles possam conseguir a vitória e trazer o título para Andradina, né, Ojean? Certeza. Já mostraram para a gente que tem condições de reverter essa situação. A grande final será hoje em Jales, entre Andradina e Escolinha Elite, Votoporanga, São Paulo, em jogo válido pela final, jogo de volta da Copa de Futsal Saboranqui 2023, em Jales, São Paulo. Categoria Sub-13. Aproveitamos para agradecer à revista Do Esporte por gentilmente ceder as imagens para nós. Aproveitamos para agradecer à Votoporanga, em Jales, São Paulo, em Jales, São Paulo, em Jales, São Paulo, em Jales, São Paulo, em Jales, São Paulo. Tchau.